Maravilha pessoal do Esporte dos Vales Hoje vai mostrar pra vocês Ping Pong Vocês acham que é brincadeira, mas não, o esporte é sério Curte aí então Bem, Santa Cruz já foi capital estadual do Ping Pong Com grandes campeões, vários torneios E campeonatos, federação O troço é sério, curta mais um pouco da galerinha Maravilha então pessoal, estamos indo Mas daqui a pouco a gente volta com mais Ping Pong Aqui no Esporte dos Vales, na nossa programação Fica com a gente aí, valeu, até, fui Pong 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 Pong